E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edmilson Sá, dos canais Ed News e Cultura Pop e hoje um pouquinho de rosa aqui, já perceberam, o mundo está em uma avalanche de pink, de rosa para todo lado, está todo mundo usando rosa, por quê? Porque acabou de estrear talvez a maior estreia, o maior lançamento de cinema deste ano e um dos maiores da história, olha, vai quebrar recordes de bilheteria, minha nossa, eu estou falando de quê? Barbie, o filme, quem diria que aquela senhora de casa nos anos 50, Ruth Handler, tinha criado uma boneca que era espelhada numa boneca para adultos lá da Europa, certo? Mas ela tinha atributos femininos, ou seja, a primeira boneca para criança, mais uma boneca adulta. Até a Barbie, todas as bonecas para crianças, para as meninas, eram bebês ou criancinhas. E aí de repente chega a Barbie, independente, autossuficiente, não precisava dos homens, dona da sua vida e fez uma verdadeira revolução. Foi uma bomba atômica. Sério, não é brincadeira. Então, passados décadas, a gente está vendo aí o filme da Barbie com a magnífica e magnética e linda e espetacular Margot Robbie Minha Nossa. Fantástica. Sério, ela rouba a cena em todos os momentos. O Ryan Gosling é um ótimo ator, mas o Ken... Fazer o quê, né? O Ken sempre foi coadjuvante. Fazer o quê? Então, ele também é coadjuvante. Mas aparecem outros nomes bem interessantes, né? Porque o roteiro e a direção da Greta Redwig, eu acho que esse é o nome dela. Caramba, está muito bom. A direção de arte, figurino, Minha Nossa. Desde o clássico Maiolo, Estrado, que é a primeira roupa, a primeira Barbie usa aquela roupa que está logo na abertura e todo mundo vê isso no trailer, que faz uma alusão maravilhosa a 2001, onde se era no espaço e não deixa de ser. Porque o que aquele monólito fez com os primeiros hominídeos, o despertar para a humanidade, a Barbie fez para uma geração de mulheres, entre milhões, talvez bilhões, que existiram, que existem ainda aqui na Terra e que, olha, bem interessante. Ed, tu gostou do filme? Eu gostei. Eu achei uma proposta bem interessante porque a Margot, né, a Barbie, uma das Barbies, a Barbie estereotipada, certo, galera? Sai de Barbie Land, ou seja, da terra das Barbies, e vai para o mundo real e é um barato. Sério. Eu pensei que ia rir mais, mas teve ótimos momentos daquela risada gostosa, solta. Eu achei um barato. Ficou bem legal mesmo. E aí ela vai procurar saber por que ela está tendo pensamentos, ideias, e por que algumas modificações estão acontecendo no corpo dela. Para isso ela tem que sair da terra das Barbies, certo, e ir para a terra dos humanos. E aí é um barato também, porque há um choque de realidade. Vamos lá. Eu sou professor do História, só queria trazer algumas coisas interessantes aqui. O Ken, quando chega na Terra, na nossa Terra, Terra Real, ele percebe que a Terra Real é liderada por homens. Sério. Não vou dizer mais nada sobre isso. E a Barbie começa a perceber o quanto que aquele mundo é complicado. E detalhe, há milhares de anos, na aurora da humanidade, a sociedade não era patriarcal. E a grande maioria dos historiadores, arqueólogos, estudiosos, defendem essa tese aí de que a sociedade era matriarcal. Ou seja, era o matriarcado que imperava. Daí, ser uma sociedade totalmente diferente. Com a ideia de propriedade privada, aí é que a coisa começou a mudar. E o homem, até hoje, de lá pra cá, tendo dominado o mundo com mão de ferro. Então, é bem interessante. Eu acho que o filme trabalhou isso de uma maneira maravilhosa. Quais as benesses do matriarcado e quais os perigos do patriarcado. Então, está aí uma guerra de sexo. Uma verdadeira guerra de sexo. Mas tem mais, certo, pessoal? Olha, um ótimo ator. Gosto muito dele. O Michael Cera faz um papel bem interessante. Outros personagens. Caramba, do Ali pra falar. Tem Barbie linda pra caramba. Na verdade, também a gente precisa entrar numa discussão que eu acho interessante. Eu acho que ela é pertinente. Porque a Barbie, quando ela surge, ela surge com o estereótipo da mulher perfeita. Então, é esguia, é branca, certo? Tem seios fartos. E ela é de tom padrão americano. E detalhe, demorou muito pra que isso fosse quebrado. E é interessante que o filme trata dessas questões, além de outras mais sérias. Por exemplo, eu não sabia, mas houve uma Barbie que era grávida. E rapidinho descontinuaram essa Barbie grávida. E por que, pessoal? Essa resposta vocês têm que buscar. Sério. Então, assim, caramba. A Barbie tem um papel fundamental na história, certo? Na nossa história recente. Mas é preciso ter muito cuidado. A cena final da Margot Robbie me deixou muito apreensivo. Caramba, esse vai ser o futuro da mulher, da mulher moderna? É esse o futuro pra ela? Então, assim, é muito complicado. Até que ponto tanta independência, certo? Vale a pena. Até porque uma das questões que não é abordada de maneira explícita é a questão da família. A Barbie não tem uma família, por exemplo. Ela tem amigos. E o que isso causa na sociedade? Como a gente consegue ver hoje a questão familiar? A gente vive só de amigos? Em um mundo perfeito, onde tudo é maravilhoso, é caramba. Sério. O filme dá. Sabe aquele soco no estômago? E mostra que a realidade é uma outra coisa totalmente diferente? Então, a Ruth Handler, minha nossa, tem vários documentários sobre ela. Inclusive, alguns maravilhosos. Vale muito a pena ver o pessoal assisti-los. porque a gente vai entender um pouco mais sobre a história da Barbie e o que estava por trás da história da Barbie também, certo? E até porque tem uma questão familiar aí por trás. Não vou falar sobre isso. Também não seria um spoiler, não, porque a história da Barbie muita gente já conhece. Ed, vale a pena assistir? Vale. Vale muito a pena assistir porque é um personagem que transformou o pensar, o olhar, certo? Da humanidade, mas trouxe também sérias questões que até hoje precisam ser discutidas. E o papel de uma personagem lá, jovem, adolescente, com respeito à Barbie, a discussão que ela faz é maravilhosa. Então, está aí. Ed News e Cultura Pop sempre trazendo novidades para vocês. Assista um filme, comenta, deixa a tua opinião, deixa aí. E detalhe, quando puder, se inscreve no canal. É importante, está certo? E a tua participação também. E detalhe, antes de entrar num mundo cheio de fantasia, e detalhe, é gostoso sonhar, é gostoso ter uma ideia de um mundo perfeito? Tá, é legal, é interessante. Mas o mundo dos sonhos não é real. O mundo da Barbie não é real. E o mundo real é esse. E às vezes está tão perto de você, principalmente a sua família. naquilo que é mais importante aqui na Terra para nós. Não esqueçam, o sucesso no mundo não compensa o fracasso no lar. Antes de ter sucesso lá fora, procura ter sucesso em casa. Isso vai fazer toda a diferença. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti